O que é que são? GMS e profetas do destino boy Acredito Profetas GMS A K Amador LS Profetas GMS A K Amador LS Estamos preparados para o campo da batalha Batalhando diário e mentira E gastando com o S-Word Vida é dura e pouca gente ajuda Esperançado naqueles que fazem intervenção E naqueles que agora crescem Batalhando contra aqueles que através dos outros Enriquecem Era o live não é ficção Sistema não é ficção Reflete durante 10 minutos e verás que tem razão Situação fodida Fazendo parte da minha vida Para destruir todas essas barreiras Intervenção social É mesmo com sentimentos e coisas sérias Batalhando contra o sistema que não nos conhece O nosso respeito ele não o merece Facilidades na live continuam naquela onda que não apetece Sociedade não nos conhece O nosso respeito ela não o merece Facilidades na live continuam naquela onda que não apetece Yo, yo, yo Outra vez De volta ao combate Meu general estou aqui pra curtir o teu debate Kate Começas a falar das produções Que vamos combater com essas niggas live longe Yo, sou preparado pro combate Sou filho da guerra numa vez e ninguém bate Sou forte Nigga vai saber que o meu dever aqui na guerra É morrer pra defender o nosso espaço Jurei a bandeira pra dar a vida no que faço No que faço boy É mesma série man É dia Messi profeta boy Yo, yo Yo, yo, yo Bem-vindo ao inferno Nega só que o diabo o mais forte que o veneno Só o eterno Só mais exclusivo que a bomba atómica E tenho mais poder suficiente Para derrubar todos os edifícios como lá da América Estamos preparados P'o campo de batalha Venha um a um Venha lá uma muralha Estamos preparados para o campo de batalha Venha um a um, venha lá uma muralha Bombardero infernal, no jogo checkmate fatal De artifício, guardião imortal Certamente, assassino e brutal No combate sagrento, emocional Represento duramente, propriamente O mal, caçador, predador Criado para matar, seja lá quem for Liquido com amor, nunca levo desacordo Mensageiro da morte, anjo vingador Criador do mal, diabo protetor Senhor do terror, expandeirador Guardião dizimador, represento do valor Franco atirador, assassino, exterminador Mais implacável, temível do que Hitler A eliminar, judeus Falsos cá pra mim, nunca foram Nem serão considerados, filho de Deus Boto-lhe a cabeça, colho o sonho como troféu Entrar no meu campo, sem permissão É como entrar, direto para o poço de um vulcão Em benerubição e confrontar com a tua perdição Estamos preparados, mais que preparados Prontos a derrubar o sistema Lusitano É GMS, com o profeta do destino É Lens, diretamente para K-Fam Venha lá uma muralha, não cai na estupidez Adão e Eva, mas estou consciente quem vai à guerra dá e leva Por isso me der comigo boy, nunca se atreva Me ande uma crona, microfone junto com o voreva Se isto é uma guerra, se eu morrer, voreva Venha lá uma muralha, que eu estou bem preparado Feito isso não uso, um a um é fuzilado Estendido na street, tu vais ficar Vou estressado, não duvida, não me pica Se que as noias fuma um pica, tua lirca modifica Vigão ou profetas, rimas amplifica Se isto é uma guerra, a capa é a senha Contra um inimigo, não deixe o rastilho Ponho fogo na lenha, aperto o gatilho A guerra está no meio, 90% foi para o caralho Tomar cuidotes e pegando-te a basalota Kill you, madafuck, não estiques o meu garrote Não tenta, evita, la bombe, la guerre, la explosão Acaba na terra, la destruição Hip-up não é para quem quer, é só para quem aguenta Faço rimas bombascas que todo o people esquenta Tema-se e alerta, K-TB sustenta Rap king my house, when I take on the mic Ponho-te no pause, não vem com historias Invoca memórias, perfeitas data steps E te rebenta, mic aberto, K-TB é que sustenta Let's go, vamos fazer a retirada Mas a área está minada Respeitem MCs, sou comandante dessa esquadra Buffalo Soldiers, armas na mão Disparar contra o inimigo, essa é a nossa missão Sou comandante dessa city, nigga, sou Yuri Vigão Estamos preparados para o campo de batalha Venha um a um, venha lá uma muralha Estamos preparados para o campo de batalha Venha um a um, venha lá uma muralha Estamos preparados para o campo de batalha Venha um a um, venha lá uma muralha Estão preparados para o campo de batalha Venha um a um, venha lá uma muralha Rádio! 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 Obrigado.